Carô, carô Vai sentando, vai sentando devagar Vai ficando sem parar Vai ficando, sai ficando Vai ficando, sai ficando Vai ficando, sai ficando Vai ficando sem parar Gabi Então fica de quatro novinha pra mim De quatro novinha jogando, 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 jogando Vem aquecendo Aquece de perna aberta, rebola de perna aberta Sentando de perna aberta, calça os colegas Aquece de perna aberta, rebola de perna aberta Sentando, 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 sentando de perna aberta Calça os colegas Alô, tá o osso do pontinho Pra Tami tremer um pouquinho Kate Olha quem tá vindo ali Que menina linda Sabe quem é? É a Kate Maravilha A partir de agora o DJ controla sua bunda Tami treme 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 na bunda Tami treme 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 na bunda Esse é o bonde das maravilhas A festa vai começar Mhahaha HA 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 HA!